Ami, da Gerritshota. Láganos turta de acordo com um cos. Nossa situação na corçou porta-meu. Bovida também porta-meu. Passou um meu corçou. Tá possível. Escúchanos turja mais anoche. De 9h para 10h. Turja webs de 8h para 9h. E turja sabra de 8h para 9h de anoche. Riba, radiomas 99.7 FM. Boa-me-me de programa aqui, vivo online. Via youstream.tv-channel-schotheret. Escúchanos e permitimos compartilhar com um meu corçou. Tá possível. Reforma para o meu corçou. Meita, um dia mais. Dá-te para permitir nos rentar em sua casa. Aue, já sabra, 8 de februário. Um dia depois. Um dia depois de... Oroz do coroná. Nos rei ou reina de tumba. Tem caso aqui? Rei de tumba. Pero meita tende hoje a tumba e reforma. Segundo, a criada, jive e gana. Bom, eu sou isso. Jive e gana. Agora, o meu corçou. Minha tumba é a tinta zona agora aqui. Sobre carnaval, AIC. Pero... Reforma. Futuro, destino de países que sonam. E gengan de reforma. Na primeira lugar, um para bem. Um para bem na AIC e Serum. Chegaré, chegaré. Bão para riba. E tumba guardou. Coroná. Quanto ano, tu filho? 18? 18 anos. 18 anos. 18 anos. 18 anos passá. Com o Dom AIC e Serum. A coroná-se mesmo para rei de tumba. E aue, um dia mais. Aia 12 anos de escada. Isso foi 18 anos. AIC e Serum. Um dia mais. Rei de tumba. Carnaval 12 anos de escada. Chegaré, chegaré. Bão para riba. Pero não se pode marcar. Está-te um golpe favorito da AIC. E aqui, é contienda final. Não é muito fácil. Então, agora está... Se como está-te manhã um 7, 8. Não basta 10 favoritos. Que coisa? Está-te um... Não está-te a via aqui. Um rende como por a vista. For de anoche, já razão. Ei. O que você tem ganado? Não, é claro. O que você tem que me quer? No primeiro lugar, nós temos que ir para a palavra respeito. Tem que subir, está-te a rima de compromisso. Por isso, é golpe lá, não está-te a sede. No momento, lá aqui. Porque agora não está-te a rima. Não está-te a rima. E fugado, está-te a uma situação. Cinco anos está-te a rima. Mestre e ano, a situação está-te difícil. Um dia mais preparado especialmente para o bolso. Ao emenda, 8 de februário, já sabra. Não é possível que a ordem não se acabe. Até que no momento, que é temporário de carnaval, passa e programa. O chefe diz, o horário de anoche, para o horário de ao emenda, já sabra, venta, de 10 horas para 10 horas de venda. Nós continuamos em contato para que programa aqui. 518-5458. Se tem número de telefone para o nosso serviço de WhatsApp na rima de hoje. 518-5458. Nós estamos em contato com o BBP de MFK 265-FB. 1-Cdb. Repito. 2-6-5-FB. 1-Cdb. 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 Você pode acompanhar nosso canal, não somente via a frequência da Succiano19.26.fm, mas também pode acompanhar nosso imagínio para o estúdio aqui. Você pode acompanhar nosso youtube.com, slash, Schotter Gerard. Você pode acompanhar nosso logo live tv, você pode clicar aqui embaixo, e você pode acompanhar nosso programa live. Você pode acompanhar nosso programa aqui em YouTube.com, sorry, aqui em Facebook.com, Facebook.com, slash, Schotter Gerard. Você pode acompanhar nosso logo live tv. Você pode acompanhar nosso próximo vídeo.com, slash, movimento futuro pessoal. Pegar na outro, você pode acompanhar nosso logo live tv, você pode clicar aqui embaixo. Você pode acompanhar nosso vídeo, direitamente, ustream.tv, slash, channel, slash, Schotter Gerard. E eu volto a repetir, ustream.tv, slash, channel, slash, Schotter Gerard. o da 30d canal de MFK. Nos Twitter account, de maneira certa, você nos comunica no português, no vídeo, no documento, no upload instantaneamente durante o programa, mas também durante a terceira semana. Se inscreva no nosso Twitter account, você vai automaticamente um tweet que está informado sobre o último acontecimento que não tem política. De caso aqui, nosso Twitter account está Applestar Gerard Schotter. E vou repetir, o Twitter account está Applestar Gerard Schotter. Nos diga também no Instagram, também mesmo com, Applestar Gerard Schotter. E também está um dia em modalidade, Bom dia! Um dia em modalidade que nós nos comunica, o abo, nos povos de Corçó. E eles nos seguirem aqui na nossa linha, em Lidbergue, que nós, nada bem curva, em todo caso, nada bem arranca na placa, sem o florim, só só. Sim, mas também é verdade, Senhor Gerard, eu tenho que terminar com 50 anos e ponto. Schotter, introducí comigo? Sim, senhora, por favor. Eu quero dizer que eu sou de Schotter Orlando Elizabeth, um dos nossos membros do nosso Instituto de ANAFK, com a água também tem que ir, então não sei elaborar com nenhum tipo de tema, e que é só suplicar na água, se você tem um pensamento, eu compro um loto de 30 florim, com um gel só um lotinho, aqui na sede, eu ganho 30 florim, eu ganho 6 gelos, ou seja, 5 florim só para um lote, Rifa de Briarchi, é o premio ganador, é o Blachi, é o que o premio ganador, é o número de hoje, Abo Akana, é a Hyundai, que é o outro novo ano. E para nós falarmos disso, a maneira que nós falamos disso, já luna, de agora na dimensão, é o programa, que é o programa digitalmente de upload, Rifa youtube.com, põe na youtube.com, põe na search card spot, e põe na nosso canal também Rifa Youtube, que é o programa digitalmente de upload. E som que nós escutei o nosso live, através de 99.fm, any time, ou por repetir, escutei de novo, ou escutei para provérbiar, mirando, ou não escutei a ave. E de maneira que você está acostumado, nós sempre te indica, dão que permite 30, de um bom caso, de um bom trabalho, ou no momento em que de um bom auto. E de maneira que nós informámos, a nossa live fora de salinha, Lembert foi a Gisbana de Studio 99, e a Ana de Doveta, e a Hyundai e o outro, vai dar novo, novo, parque aqui fora, a ave. Não somente vou vim compravo o pláts, e te com disdossio, o mazzia. Pero, vou passar freio e auto. Também. Freio é asi, atau... Nos tem a ave Guinana, e a ave ele número, e se compreende? É número carino, nos tem a número é auto su pláts, e número su. É ti pláts e número kapa? Xona ti o o número aqui, 8,2,3,2. Entendi. A ave deve risa 8,2,3,2. Isso é o arco que é em lá tinha dentro ainda. Para, para, aqui na vez. Aqui na vez. Back. Reverse. Não passa vai. Correto. Amos Baletín. Reci Reci. Dimo Doran. Jurek Virgini. Bom, demais. Ai que ser um. Diferente de um número na encolhera, na tumba também a paralisar faça da santa no momento em que a gente toca. Então, uma conclusão. em todo caso me importa. Que esse talento na jovem novo aqui está donando toda garantia. O festival de tumba nunca mais não o passa pela história. O festival de tumba tem garantia de seguir viva década atrás de década. Só não, o arco é chefe que estava aqui e era vivo. da rima de festa, pelo certo. Mas você pode concluir uma coisa. Que tem garantia. O festival de tumba nunca mais. não, o amor. Segura, segura. Um pouco bem também, não sei lá também. Eu também também, não sei lá também. para criar vocabulário. Eu também. Um mensagem, um mensagem para o país corso. Que tem uma tumba. mas não sei lá. Não sei lá também. Mas não sei lá também. Nós não compreendemos o vocabulário. Não sei lá também. E nós temos que pagar. Nós não é valor, e respeito. E não é senso. É parte da qualidade de música. E eu sempre me tiro e disse que você está aqui. Você está aqui. Não, não, não. Começar a vir vir e vir e vir, não está a ver. Então, ele está aqui, não tem o sentimento, e não está seguro de que nem se quer. O próximo Festival de Tumba ou de Tumalhoga. O que você pensa? E muita gente aqui, está a virar mais difícil, mas hoje é tão tarde como ele, no festival de Tumba, está indeciso. Não, não está, só a gente não posta hoje. O que eu não sei. Bom, eu vou dar uma banda aqui para apresentar um bom tono. Ayer a melodia é um instrumento que é muito maravilhoso. É uma banda agora. Você vai para acompanhar ele e a senha. Não, não, tremendo. Muitas bandas são grandes. Agora é muito grande. Mas é claro, quando eu sou um outro time, essa música é grande. Agora é muito 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 grande. Bom, eu quero dizer que é um programa suficiente para analisar tudo o que nós estamos criando o projeto. Nós, como organização do movimento do futuro Corshow, e o tema do nosso programa, um milho Corshow está possível. Eu quero dizer que não pode ficar sem dedicar um tempo. Um, em primeiro lugar, nós chamamos também, publicamente, no nosso reino de Tumba Novo. Há que ser um, entre a sua família, toda a estrada colaborar, e para ter a apresentação aqui na final do dia, com a apresentação de Jamás. e também, finalmente, com a tienda final, a sábado de coronar o nosso mês, com o nosso reino de Tumba Novo. Para bem, éxito, enjoy a temporada de Carnaval. Carnaval da Passa, não se quer ter o mesmo Corshow podido. Exato. Então, o nosso Kairberg tem o nosso tema de todo dia. Nós estamos conscientes de que, o que vem na temporada de temporada cortico, e o futuro do país, tem que me ir para lá, o motivo que, não nos chiquitinam, 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 não nos chiquitinam. Segura, segura. Reforma. O melhor Corshow está possível, mas não pode ser circunstâncias aqui. E agora, o nosso último ano atrás de Lomba, com a missão central, um pouco de diário, em 2010, que já o UFC, o senhor Américo Dodei, elaborou amplamente o IBGE, partidão político, há mais de 20 anos, que era o ex-ministro, o senhor, porque, eu não digo, que tem a causa, tudo é um debate financeiro, mas, não nos chiquitinam, o povo, agora não acaba, não trabalhou no 9 de outubro, 2010, não é o país, tudo certo, com, obviamente, a fim de semana, a reta final, de acabamento, de ano, e, para colmo, uma disciplina de trabalho, maltrada, para não preparar a pessoa, para estar de forma correta, não há, mas, simplesmente, preparar o papel, com uma estrutura mais bonita, escrever o papel, de maneira nossa, o papel da UANTA, ou pislar, e, 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 com isso, concreto, para que, a UANTA, o papel da UANTA, a UANTA, viva no lugar, satisfecho, com uma oferta, com a UANTA, em um país, que é um novo, nos torço, até 10 dias, com a eleição, de 2020, ex-deputado, com a senhora Zita Jesus Lito, com a sua líder, ex-provem-ministra, com a senhora Amélie de Ovelaje, a sacar 4 mil empleados públicos, com uma oferta, ante a seguinte medida, mil dinam, está tão mal contento, com a oferta, com a UANTA, que no nosso 30 de um país, caminam um quarto, de boa força laboral, de aparato público, estava tão mal contento, com o processo, com a UANTA, com o referéndum, slots reclarem, de dia a dia, de outubro. Tem que se lembrar, também, a abogada, a abogada, na Ávila Beach Hotel, Pepe Sulvaram, com um dado momento, a UANTA, na UANTA, na UANTA, tem um foro de ordem de abogado, de parte de um decano, em caso de um decano de abogado, que, na final de dia, a entrega, sobre o retiro. Mas, a abogada, tem uma maioria, tem que decidir proceder, com o E, com o decano de abogado, em caso de que era louco. Há um queijo, contra Pepe Sulvaram, um problema, um problema, um problema, um problema, que é um problema. Então, tem que ter um acordo, nem a ter uma máquina entregar que eu, que foi, com sua oferta autônoma, fundação, de Pepe Sulvaram, gestão, que ele também, Andrew Eustáceas, que ganha um caso de golpe contra MC Tron. MC Tron foi em frente para um problema de difamação nova, então, o resultado, que vai ser dita ou não, insuficiente, para quem? Mas, não tem que dizer, então, não tem que inventar, e difamação contra o bom, de documento, não tem que fazer isso. Que vem? Uma situação, você está aqui? você está aqui. Sim, 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 eu estou privada, e, o mensajério, me atратa uma pessoa, uma pessoa que, eu não fui uma parte de OP, eu fui uma manifestação, então, eu tenho, eu tenho que ter tempo de dar. Se vou me rever, também, que, um, eu estou pegando no lugar, tem que encontrar, um momento, eu estou terminando, o problema, então, isso, vai demonstrar também, que manifestação com os três abogados. Então, eu tenho um mensagem de frente. O assunto não tem os três abogados, não. Não tem seis, é também mais longe do que seis. Então, são três pessoas que estão fazendo o bem-estar do povo. Então, um ano de bom dia. Mas também não tem um conflito. Então, agora eu vou fazer isso aqui com o país que tem direito. Então, uma pessoa que tem uma corrupção que está tomando o lugar. E há muita coisa. O que eu quero nos demais clientes, eu quero que estamos rentando aqui. Mas, o que eu quero explicar? Que esse sistema que a justiça quer funcionar, não pode mais. Há um momento que a geração nova aqui, não está permitindo. Então, o que eu quero dizer? Quando está um dia, ela toma o lugar. Então, eu não tenho nada aqui. 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 Então, o assunto não tem mais de cinco, seis dias. Então, não tem mais de um lugar. Então, nenhum país aqui, não tem. Então, o DERF de México, é um ponto de agroalha. Então, é um ponto de agroalha. Então, também, parte de... O DERF de México, é um ponto de agroalha. Então, não tem mais de um lugar. Então, o DERF de México? Exatamente. E quando estão, quando o DERF de México, eu não tenho aqui. Eu não tenho aqui. Eu não tenho aqui. O DERF de México, é um ponto de agroalha. Não importa o que é normal, não está mais sustentando. Então, a gente quer que seja mais ou menos criticar uma vez. Não tem problema de falha? Não importa o que é corrupto. Não importa o que é corrupto. Não importa uma senha para falha a favor dos outros. Não é possível que não tenha sido por algum motivo que na Holanda não tem nada novo que pode acontecer. Que mesmo, eu falo que não está chegando aqui na colchão, nada mal de luz. Então, pode ser uma saudade do tempo, mas na novidade. Quem está controlando essa raiva? Não. Não tem problema. Não tem controle. 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 Que mesmo, na final do dia, vou apoiar o citochão também da citochão. A posse de poder. A posse de poder. Então, a menina não precisa também, não? Nós temos um relato do edo. Então, no momento que essa sociedade, é uma ordem indoctrional do povo também. E a menina que o senhor vai nos explicar na parede, uma ocasião que tá parada como não tem magia, para criticar que eu me criticava uma vez. Eu tenho que fazer uma experiência com um caso de corte, então eu vejo a Dresda e a comunidade é ter parte da minha banda, então eu vejo a minha boca que eu pedi que desde já me vejo o caso, então eu vejo a gente que eu vejo que não está com a parte, então eu vejo a Dresda e a comunidade que eu vejo. Eu vejo o que eu vejo. Exatamente, então eu vejo a Dresda e a Unicapela e Amea. E eu vejo, jo. Eu vejo qualquer tema, eu vejo que eu vejo toda a minha banda. Eu vejo que eu vejo a Dresda e 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 a Dresda, Agora, agora, amanhã, a boca é mais difícil para abrir a boca em um momento de algo similares. Eu pensei agora em se unificar atrás do jeito. Eu quero dizer que o Sr. Papi escolherá usar a Papi ou ver se é corrupto se não tem um motivo não válido. Em vez de ter um motivo não válido para a Papi ou para a Papi. Por favor, se é hues, se é hues, está em Tasa. O Sr. Papi escolherá, o Sr. Papi escolherá a Papi alguém, por exemplo. Vamos a falar um caso de que o morte acaba. Dê hues, contra, o Sr. Papi escolherá a Papi escolherá. E ainda, hues, não há-se nada, nada, nada. Ela chama a hues corrupto da sala de corte Ela avisa hues, que huesi não pode atender o caso. E sabe que você conhece um ano de 90 que saca um veredicto para fazer um senhor, uma mamãe de três rios sentenciar no castigo de prisão sendo que ela usa um veredicto de um caso de quatro lunas passadas. Quem é? Um outro caso. Camina e rende o ordo sentenciar no castigo de prisão. É bom ser de um caso de quatro lunas passadas, a ordo usar um caso de quatro lunas depois, para um senhor, o veredicto não está claro para o seu caso. E como? Está sobrado. Aqui está o primeiro lugar e o último lugar. E o veredicto de quatro lunas passadas, colocou um lugar novo diante, colocou um lugar novo para trás. A firma que três vezes não está no caso ali. Para não obter o conteúdo que é veredicto. Está para avisar que o senhor Pepe Alvará, da sala de corte do mundo procurador-general, está para avisar que o senhor Pepe Alvará, da sala de corte do mundo procurador-general. Estava na oficina da Peter May, caminando e trabalhando por dia. Terceira de casa do mundo procurador-general. Vamos entrar via do sistema de fax. Estamos nessa conta. Vamos entrar. Vamos entrar para a frente e recebe uma nota que este mês vem um veredicto, o Pepe está na sede de uma Nieuropa, na sala de corte do mundo, o horário da Ervonas. Vamos ver que apenas um par minutos passaram e vamos apontos do nosso mês. Quais rodinhas que o senhor Pepe chegou ao meu pé? O que é isso? Incrível. Então, assim, pouco a pouco vem o resultado que eu estou aqui, estamos tentando simplesmente falsificar o veredicto, sem lesa, e o doceio de caso que tem de lá. Porque eu estou assim, a flor, de atender o seu trabalho, que é um acordo pagado, para se desa, que é o doceio de caso, que é um veredicto de outro caso, para sentir a pessoa injustamente falsificando o verão. Agora, é um ponto que eu acho importante, que eu tenho que ter a conta. Eu tenho que ter a conta, eu tenho que ter a conta. Isso é a linha de liberdade de estudos no 29. É, eu tenho que ter a sala, então não estou entendendo. É uma autoridade. Respeito, respeito. Não são pensionados, respeito. Cinco florinhos só. Não é bom apresentar o meu nome também aqui. Sim, sim. Eu estou entendendo aqui, não é? Na Boa XIXO, na Águia, na Riba Mestre que eu tenho aqui, na salinha, lembra-se? Bom mestre, bom blá, bom blá para o outro. Então, eu tenho que ter a conta, mas não é um... Não, é pré e brex, é rente, pre-coucrata ainda por sacra. Isso é golpe e o ataque é na cara. O ataque é golpe e o ataque é na cara. Esse é o médico básico, 10%. Compadre, arranca numa. Ah, ok, ok. Vai com o outro de uma salvação. Sabe que é de busca que eu saiba onde está. Chonan, cinco florins só só. Não estima nenhum. Ah, cari, quantos buchos dirão para mim assim? 150 buchos negros. Com o rango de cifras que você pode usar. Com habilidade. Com o blanche. Com o escovo. Chonan, não se vai durar, tem spot de auto. Com a gente que não via mais. Chonan, Anto, por certo. Um monte de ventre de auto. Ah, porque o meu cara me tá tão nervioso que você. Um monte de auto. Um monte. Um monte de capacidade. Um monte de capacidade. Um monte de capacidade. Um monte de capacidade de interro, um monte de capacidade. Comprar esse botão de Ghana. E também, com muita calma. Doce de uma. Um monte de capacidade. mas, para mim, o número é 8232 Se você quiser buscar um pouco o número alto, não é? Mas se você quiser, o que é o carro? Clapa, arranca o cuore e salva-se! Cres, você pode arrancar o barriga? Cres, Cres, você pode arrancar o barriga? E se você quiser ir para um comercial e ir para o seu spot, para que não se engano. Monti, se você não está em volta aqui, for de salinha, a live hora, E o caminho da Elantra é um novo novo para que foram uma família mais cercana ao Autoac. Dia 27 de março, agora, 2014. E o prêmio, o maior prêmio número um. Estou conhecendo o número imenso número 3. 5 florinhos só. Põe uma outra de mais de 50 milhares. 5 florinhos. 40 milhares. Exatamente. Porque eu vou colocar um chão de sueldo dentro do Rooki. E eu, oiente, tomamos o tempo. Não custa 100 milhares de supermercados, não. Mas guarda mais. Aqui tem uns 5 florinhos. Para o branco, para o branco, para o branco. Aqui na sede do MFTA. Eu não sou advogado, não sou advogado, não sou corrupto. Ele nos relatou agora. Então, o negócio não quer nada. Nós compreenderam que pronto vai ter um encontro grande. Um encontro público. Também da APO. Como cidadão. Eu vou informar de cada detalhe. Para botar na altura de quem é o sueldo. Para o branco. 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 a gente se está aqui, ele diz que é uma coisa que não se faz. Ele diz que não tem a idade de novo. Aqui, vamos lá. Vamos ver se tem um novo aqui, 21 anos no país. Onde é que você está? Roma! Tem anos de Roma, não tem banco central. Banco central não tem de ver. Banco central não tem de ver. Banco central não tem de ver o povo. Divo. Pueblo? Banco central não tem de ver. Não tem de ver. Não tem de ver. Núñez está aqui, não tem de ver. é problema não tem homem isso, é problema tem dinastia que tem que ir atrás tem um dinastia um pouco de revestimento, não tem que reformar também o que tem que usar um barco central de um país para reformar antes saiba um mensagem para o turistão que você quer com alguma maneira que ele liga a lastra o turistão tem pensamento que o turistão tem que ir atrás absolutamente que não, é outra coisa que tem que ver com M&R, mais você tem que ir atrás você pode estudar? vai trazer outro caminho, no banco central não se aceita para o que associação do banco central não seguir repetindo e o turistão tem que ir atrás de um banco central e o turistão tem que ir atrás de um banco central não tem que ir atrás de um banco então, se você não quiser ir atrás de um banco então isso não se chama reforma, é uma reforma eu vou explicar um contigo, que o turistão tem que uma decisão corrupção, não é? então tem que fazer um incidente então tem um incidente que significa que o turistão tem que fazer as pessoas de um banco central, para o outro lugar então isso não tem que fazer e se tiver um afrogerção, tem duas palavras na máquina exatamente, é uma experiência que eu tenho que ter um momento que o turistão tem que ter um lugar para perder então, esse é um processo de referência que esse é um processo de trabalho mas não tem as pessoas que ter um sintetismo tem que ter um lugar para perder se tiver um lugar para o outro marmão e ter um corpo e ter um corpo o que dá o arco sobre ele não está de exhala na semana, então a pessoa está aqui com os vónais danificados é o esse espanho, então ele está com esse papo de urgência, mas ela pide que é coragem vónais perca, é a índica que tem aqui, vou pôr em vónais perca, vou pôr em vónais perca de um copio era parado, mas com outra palavra, vou pôr em vónais perca de um copio, não tarda muito minuto que o presidente da corte, o senhor Aldo Pepe Sulvará, pide ele com regla colótica, e tem um copio que ele não tem, ele não pôr em vónais perca, ele vai ser a mesma coisa, vou pôr em vónais perca de um copio era parado, uma maneira que o pessoal que chegou aqui, ele lhe, outra união que chama Aldo Pepe Sulvará, procurador general de país, ele chama Aldo Pepe Sulvará, para participar desse jeito, para ele indique ele, ele sempre aqui vai um pouco de, ele indique ele, que é o orden de bêtaque, o que ele é a gente que não pode solucionar ele, Bom dia, sorte, hein? Você não tem estambulho? Estambulho é verdade? Estambulho é verdade? Sua sorte! Freire! Freire! Eu entro aqui dentro da sala, 5 florins, rancas, bombeiros, tem o processo aqui para um dado momento para participar, tem sorteio, que ainda é a Alântara, um novo novo aqui. Então, o que acontece? Quando vocês se repetem? O que eles chamam? Eles não precisam fazer um biscochinho aqui, como não está, se resulta um biscochinho. Digo, é biscochinho, então eles não precisam fazer uma maneira que é biscochinho, é uma maneira que possam ter um avião mande-se para que o país não tenha mais de atender e um caso de corte ainda não mais. Boque, poste, mandei para o país, Hulano. Aqui nada? Absolutamente. Uma falsificação, veredícula, impossível. Então, assim, na final, uma comissão uma comissão imaginava o povo, imaginava o que ele propôs a Alô Pérez do Varane? Ele propôs para a Tapa, como a Sônia, não tira falta de infraestrutura de IT, de corte, na semana. Então, uma comissão e papel na briga. Então, uma comissão, uma briga, uma comissão, então, de mais um da Tapa, naquela época, de frena, de salida, de luz de dia, que é isso, ou comissão, para investigar o que aconteceu se não aconteceu. O que é isso? Não, eu não pego sobre isso. Então, você quer dizer, eu não posso sair de fora, de mim, sabe? Que tem um problema com a IT, na Corte, na semana... Que você tem uma solução? Sim. Uma solução de como? Uma solução tecnicamente uma solução é um ato corretivo que a minha mãe de uma forma de enjuiciar a base de um veredicto de outra pessoa de 4 anos passando. Então, você sabe de onde é o problema? Aparentemente, Jonas, que é dependente, está em um encontro público, e não sabe o que ainda está em comida, ou está em informação verídica de tudo o que está sucedendo até nos Corte. Então, não importa o mensagem que acaba que os membros do Parlamento, não tem que ficar quieto, não tem a Corte. O Corte tem que ter um tópico de uma reunião pública do Parlamento. O Ministro da Justiça tem que ter uma forte razão, que aqui está passando, finanças públicas, pressuposto do país, pagador de balança em seu centro, para pagar, então, na final de dia, você sabe de que é um tratamento injusto, como o Dianna, e esse é um tratamento culpado por um tipo de tópico que é um tratamento que é um tratamento que é um tratamento que, no final de dia, há um processo bastante, uma manifestação pacífica dando um sustento responsável na Aldo Pepe Solvara, e esse é um advogado para um único show que, num dado momento, se sentindo a mim, é ofendido, por isso, é um tratamento de, ah, assim, o Pepe, e, ah, assim, o Acto de Preciso. debate, é um debate, Fundação Justicia Social, de aida na Escote do Rio Nord, há um tema, aqua-lá-lá-tra, há um, aida na Escote do Rio Nord, bí-seu-vão, se for da bí-ni, então, a bí-ni, 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 o daia, Fundação Justicia Social, do CERN, e naana, há, há tarda seis horas inscrições, de aida na Escote do debate, do comissão, há Têm-há-lá-lá, há... a... Aqualectra, a... e, a ex-presidente, comissário da Aqualectra, há, a sua segunda-feira e também, a ex-comissário sombrado de Pueblo Soberano, há tempo há, senhor Carlos Vaughn, Eu prometo que a minha ministra estava também de Aqualacta como miembro de junta de comissária. A pessoa não quer documento que tu não pode lavar e te explica. Você sabe que tem a ideia central de telefone de Aqualacta? Não, 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 não. 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 Eu vou continuar a partir do Berco, escolher. Passa-me-me, meu irmão. Nós estamos indo para a Aqualacta e para a China. Nós estamos participando. Por isso, nós temos uma chance de ganhar. No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Bom dia. Nós estamos indo para a Canabla, cinco florinhos, só, só. Em posição de bike, eu tenho que ter mais. Correto. E não pode passar freio, é fora. Eu entendo em outra, não tem a gente, mas não a gente ganha, mas está em outra. E assim, no debate da Fundação Justiça Social, Há, Aqualacta, e tu já sabes, Fundação Justiça Social está organizando o debate na caminho do Pueblo de Pessoa por participar, e essa é a tua invitação, nos anhele de o estúdio de Fundação Justiça Social, e nos avisarão não, eu não tiro a palavra, tu restante, o povo de corso, o cidadão não tem que participar no debate no caminho da informação, e não tem muita facilidade dentro da cozinha, que a gente, que vem da boa companhia de utilidade, ao invés de produzir água e corrente a base de sua própria instalação, não. Tu gosta de viver? A máquina de produzir água da diúl, na genre de elétrica, a máquina de produzir corrente da diúl, de contêiner na diáquil. E depois, por que você pode dizer isso? Por que você paga o gasto de diúl, por que você paga o combustível caro, por que você usa, por que você paga, obviamente, com a ineficiência que tem que trabalhar com a tortura, então, mantém-se, ou não? Mantém-se, não tem máquina mais para manter, a máquina está obsoleta, a máquina está praticamente fora de circulação. Talvez seja, não deve servir uma máquina. Então, é isso aí, é isso aí. É isso aí, de realidade. Quando eu botar para o bom mês, o que passa com a tarifa alta, por que você paga? Então, o que é sem com a tarifa de produzir? O que passa com a tarifa? Não é só aumentar. Simplesmente, a companhia não tem reserva, a companhia não produzir, em todo caso, ela produzir mal manejo, sem somentar, sem notar. Não tem tempo num astronômico, não tem retraso num astronômico, não tem domínio na própria planta na más, na da base, na da deúl, e dia para dia. E a nossa compra de algo, é só que estou novo, mas a nossa é um pilot project de agrega. A agrega não tem que trazer para o heavy fuel, que é um pilot project postado na colchão. O que a minha nossa é para o conem, para a agrega mundialmente, a agrega não tem que funcionar o heavy fuel, sobre antes, o diesel. O diesel que é alto e o truck está a usar, e a agrega não tem que usar agora, e o container não tem que usar. E a nossa é um pilot project, e o processo e companhia. Suerte! Feliz venta! Quando estamos aqui para a minha sainha, às nossas sainhas, temos o título de milagre, e por um ódio que estamos aqui, e por um buque, como é que se dizem aqui? É o número de rs de número, que o escuto é para o bisco. E vocês acham que vamos para a minha sainha, assim que nós vi, o título da das diversões para ganhar a luta do rei, os fósitos quanto mais grandes, e os fósitos que nós temos aqui. A bonita está aqui que os cidadãos estão tend inteiras aqui, com música social? Correto, correto. Mas não é assim, nós estamos aqui, especialmente para você. E aí, todos os dias dessa música, de já luna para já viernes, passa aqui, cantor de AMFK, dessa linha, dessa linha, do coração dessa linha, vai lá no Studio 99 e vai por escolher, vai lá no Brasil, mas agora nós estamos aqui em especial, então fora de novo, ainda não sabemos que nós estamos aqui. Tem o dia 12 horas. Eu quero remarcar também que eu tenho que compreender que aqui no Correio, agora eu tenho que ter uma linha também, por exemplo, um alto e outro, um outro mestre, então necessidade da nossa sociedade aqui no Correio. Bom, tanto de transporte público, tanto de qualidade da AMFK, é verdade, então é necessidade. Então, cada família, se tem 300, tem o direito de correr um alto em casa, vou apoiar o que 300 tem por aí. Exatamente, por motivação. Então, eles estão aqui no Correio. Aqui, há 20 sede de março. Eu tenho oportunidade. Eu tenho chance, se eu passar aqui na Correio Alto, eu vou compro mes melhores, Big é o quão hoje? Aqui, eu vou compro mesmo novo, 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 novo. Aqui nós estamos nos cedia com cinco florinhos só. Então, a lote é de 50 flores, de 35 flores, e agora eu vou comprar 5,50 flores, então eu vou comprar 6, 10 cens para comprar um bom loto, então, seguro, seguro, eu vou comprar o dia 27 de março, de março, bem ideia. A senhora, a senhora. Mestre já está em 30. A gente 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 está em 30. Ela está em 30. Ela tem controlado... Ah, tem que controlar a senha? Ah, não. O que é senha, Adriana? Não, preocupava, tem 5 flores, gente está em 30. Eu estou vendo a má, me estou ediyor a teatro. Senhora, bom dia, passavo. Viva. Viva. Ele está em 30 quando escorre nas plagens. O que é que eu nunca vi isso? Cinco floridos só, só. Propagana e raio da elantra, novo novo. Cedrei, como está? Eu vou estar aqui de Salinha, de Skoda Hardware, de Punda. Eu vou estar aqui com a inteligência. Mas eu tenho cinco mil de portmões aí. A torcida que eu acabei botando, eu vou pagar uma bolsa. Eu vou estar aqui com a inteligência. Eu vou estar aqui na sede da Salinha. Eu vou estar aqui com a luta, com a bolsa, com a bolsa. Eu vou estar aqui com a luta. Tudo bem? O que eu sou? Eu sou. Eu vou passar aqui cinco floridos só. Eu comecei o momento lá aqui. Eu tenho cinco floridos, com uma banda de atividade de carnaval que nós temos. E eu vou pedir Natal também, mas eu vou pagar. Então eu comecei a pensar que não sobra algo de festa de cidade de ano, não. Eu sou de um PI che é um caminho. Eu sei que não é que eu tenho um tiquete máximo. Tem uns 50, sim. Eu vou estar lá para os dias lá e fora a Búquina. Seguro, seguro. Se não é abogado, não é caso de encorte contra Pepe Saldoran e queijo aqui com a Bairra Fartuzer de 21. Informe com que 21 de fevereiro de 2014 portar o acordo para 21 de março de 2014. Queda pendente, 21 de fevereiro de 2014 ou 21 de março de 2014. Permita que ele assuma um momento justo também. É abogado, não é fecha. É caso de corte. É queijo que é decano de ordem de abogado e empregado. O Miguel de Estilante também, que é um ponto importante para a Bairra Fartuzer de Estilante, que nunca na história na Holanda tem abogado na Holanda. O Miguel de Estilante, que é um ponto importante para a Bairra Fartuzer de Estilante, que é um ponto importante para a Bairra Fartuzer de Estilante. É um ponto importante para a Bairra Fartuzer de Estilante, que é um ponto importante para a Bairra Fartuzer de Estilante. É um ponto importante para a Bairra Fartuzer de Estilante, que é um ponto importante para a Bairra Fartuzer de Estilante. É um ponto importante para a Bairra Fartuzer de Estilante de Estilante. É um ponto importante para a Bairra Fartuzer de Estilante de Estilante de Estilante de Estilante. aqui tem que terminar, então agora o comissário, agora o comissário tem um reto largo, então me explica, me explica a todos os cidadãos de Kosovo, não é uma pessoa, é um conflito que tomou lugar com os direitos humanos, tá ganando, virando um perigo da nossa sociedade. Sim, então está 5.30, feliz venido senhor, éxito, suerte, ranqueblachi, crece? Por que vai ranqueblachi, crece? Não vai aqui, mas não é custo para ir aqui em dibuque tirado. Então, essa linha lembra aqui, banda de estúdio mesmo, botanha e ajuda a elantra novo novo para aipona. Esse é um problema, é de cura, é de cura, é de cura, é de cura, é de cura. Só um especial, é de cláparra, casal, e como se for em cima nos cair, digo só. É o único problema de buraco. Sim, porque é de cura, eu vio aqui em porto, quando já sei, não dá? De buraco, não t'opi sim. Por que agora você está bonita com hora de 28. De buraco, não t'opi. Meu amigo Charles, com a pergunta, é isso tudo as faltar, é? É uma diferença. É uma diferença. Onde tem o ar que está aqui no Fia, sem asfalto caia, mas ainda não sabe. Então desde outubro, sem a luz para asfalto caia. Que passa a Iariwari, que passa a Femirwari, que passa a Mar, que passa o Prel, que passa o meio. Asfalto ali não caia. Que mesmo? E é uma pessoa que sabe. E com o bairro que se deixou aqui, ficou um território contente. Onde deixou aqui era pastete de gláceo do barão, 3,2 milhão florim. Você pode ver que o Fago Gomes era atrope do Festival Santa. Tem temporada de festival e tumba com carnaval. Tem atividade. Mas o seu projeto grande realmente está emocionante. Vem entrei. Isso é muito. Dembrando que só tem oportunidade através do programa. Um programa que está acontecendo, mano. Sim. Como é? Como é? Como é? Como é? Bom dia, senhora. Suerte. Éxito. Não é? 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 É um projeto bonito do Sr. Fago Gomes. Para o PIB. Mas o que é? Não é? Não é? O domingo 30 milhão rogliar hoje há 24 horas a jogo. E a fundação privada com aquele né o Silvan sig surveys Behavioral. E se você não momento, você vai ver em vários alcitanos também? Eu continuo falando, né? No... Eu continuo ao resumo dir a outra palavra... Só quero falar. não pode se copiar, não é como se consegue ir. Nós temos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia. Então, vocês vão me atender, senhor. Mas eu vou te dizer, ó, afstand, não há um texto público para não abusar de ele. Mas ele é uma fundação privada, se algo passa a mim, mas segurar para muito não por aí. E atenção. É fundação e está privada. Bom dia, senhora. Sua sorte. Mas segurar para muito não por aí. Atenção. Vamos explicar, quanto há, quanto atenção. Há meio milhão de florim a baixa para fundação. Vamos pensar, Então, a gente tem um gasto de meio milhão de florim, que é muito importante. A única coisa que eu vou tratar, com dois muitos, uma gente grande tem uma fundação, tem dois anos para fora. Com uma organização que não existe, tem um cantor que paga seis mil florim para a luna. Não tem operacionalizado. Não tem gasto de meio milhão de florim, tem operacionalizado a fundação. Agora, se realmente copiar, que era casa, três milhão de milhão para combater a pobreza, ele vai mandar para a rede social, para a rede social, não tem onde vai vir um cantor? Você tem que assistir cá, obviamente. Ele não vai institucionalizar uma operação para a obra, ele tem sua rede para trazer cá. Ele tem uma porta de pobreza, riva a mesa, sabe preciso qual projeto tem a ser e sangue. Ele diz que vai implementar. vai implementar, não vai implantar uma organização que não tem que existir. Então, na final do dia, o que pode compreender que o sulvarão, o sulvarão está pensando, o sulvarão está sendo um partido para formar um governo de traição. O que ela faz? Ela lanteve para foder o círculo público, para uma adversária placa da fundação, para foder de existir de finanças, finanças públicas, de contabilidade, que a fundação, que o sulvarão está sendo um país e que o sulvarão está sendo um tipo de fundação. O povo, mas assim pode? Mas assim, não é? Agora, ela é uma empresa privada, mas um pouco se lhe faz. De uma fundação privada, um checkbookado, um diretor, oferece um direito de firma na banco, é o único que possa ser. Não, é uma pessoa que tem, da Marvina Sicília, é a empresa que está ampla. Depois, o resultado, o notário, a senhora, a empresa, que é o meio do verbo. E o ministro da empresa, conforme promete em setembro, é o meio do verbo. Mas então, a fundação, o meu socio de setembro, é o gai notário, que é o meio do verbo de ministro de finanças. Depois, é o diretor, pois ela firme uma carta, que eu sou de setembro, com o diretor da fundação. Depois, ela diz, não é o diretor, 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 não é o trelo. E quem está? 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 Senhora, feliz dia! Éxito! Bom! Obrigado por cooperar também! Que bom causa! Tem alguma dificuldade, senhora? Passa freio! Não, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Segura! Isso aqui, não é? Não é? Não é? Não é? Não? Não é? Dizem? realmente que era combatir pobreza chocamente lá no trase e sumanta sumanta dá-se a capacidade de um guairo defesa do centro agora está na sua pausa, agora está no vida bebe coffee Ramsey e sumanta sona não sei para que é verdade não se espalha nem West, nem sumanta é que foi um choc com ele não está arrancando o blancho inventamos e inventamos ainda estão gritando que lá nossos alinhões deles funcionam quando não Graham acho que essas coisas sãobod componentes que vários running outros 0.5 front 5 flores só. Cres, vai aqui tende um lote com o auto, 5 flores só. Remate. Remate. Uma família mais de ganha ainda. Acionam. É o que foi. O que foi? Foi limpo, não? O que foi limpo? Claro, claro. Tem muita reta. Tem muita reta. Todo o partido político que não entrega cifras nenhum tempo, vai entregando cifras. Vai ao nosso povo, está com. Então, não põe ele em Coral. Em Coral, em Coral e não dá conta. Manda. Registro civil, Börjula que está. Caminda conforme lei de financiamento de partido político. Vem se entregar cifras. Aí é só bem escrutinando. E mesmo é só bem escrutinando. Agora que a FDRS, o fundo, não é? Tudo o que pode subsistir. É o último dia, não é aqui. Segura. Última luna, não é aqui. 43.2 mil. Um fundação. Um fundação que tem 24 horas. Aí é o subsídio. Sinta existindo. Aprovar, sinta existindo. Uma pergunta. Vou comprar algo para um chão? Para um chão acima de chão? Não. Ah? Vou comprar panha para um chão acima de chão? Não, sim. Claro, vou preparar uma caixa de panha. O panha. No, pero... Ah, não. Não, não. Ok? Não há ainda. Vou criticar o organismo sobre a obra da Dacia e da Jerzy Coyle. Ah! Ah! Não, não há ainda. Não há ainda. mas aqui é o Rio de Janeiro, 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 o Rosario e o Papianado, o Rio de Janeiro, também não tem nenhum de Nandoso, e aqui também se pôr por caramba, é a vila também se apontar, mas aqui também tem um pastiche de regra... Estamos perto! Vamos lá! Então você é um sistema de coletivo, e você não sabe se não funcionar... Refora! 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 Você sabe que um país que vive com o outro povo, o povo vai na urna eleitoral, você escolhe, e a senhora ou feminina vai governar um período de 4 anos. A partir do que a Comissão de 12 está trazendo ali. A Comissão de 12 está instalada, a Comissão de 12 está trazendo ali, o projeto de lei que vai vir e camina diferente do que o povo vai mudar. Para o povo tem realmente poder. E para o povo de Muma tem poder. Agora você escolhe, depois do povo tem poder, o povo tem poder, mas o povo vai retirar também. Isso é uma falha curva no momento. Digo retirar. Antes disso, nós vamos via de tumbamento, de cumprimento, de assento, para os nossos cursos adicionam, por certo, 25 de februário, é o caso de corte para... OM não está dizendo nada, que eu quero contra Dino Rosir. Também. Isso é importante. Porte para OM atender um homem que vai oferecer parlamentares de 750 mil florins, para não conhecê-la do bairro na igreja. 750 mil florins. Eu só trago três casas, não? De 1 de 100 a Sali, para oferecer parlamentares, não sei? Jonah, ou é uma pesada de 1 de 100 a Sali, da quinta atrás de cortina. Jonah, não sei o que diz, acaba, vai lá com nós, me devolver e repetir, aqui, Sali, Lemberg, vai do Estúdio 29, e vai lá em cima da parágrafona, vou freir, vou da direita para dentro, tenho uma mesa com mais de 150 buque, vou arrancar, bom número preferível, éxito, meu amigo! Suerte! Botinha! Você quer queira, com um palco para ir com ele. Claro, a reforma também confirma, mas nós estamos tentando do bairro para o bairro, coletando firma. Jonah, agora temos dois, o primeiro dia, o nosso final, 30 botamos nessa linha, 5 florins só, e botinha é suerte, e vou participar para o dia 20 de março, que ganha, e ajuda lá. Agora, nossa despedida, para acompanhá-me também, eu tenho o programa aqui, três, e ter o time que está fazendo aqui possível. Thank you. Feliz dia. Ami, está querido. Láganos tu está de acordo com uma coisa, nossa situação na corção, porta meu. Bovida também porta meu. Passou um meu corção, está possível. Escúchanos tu já mais anoche, de novo para 10 horas. Turja webs de 8 horas para 9 horas, e turja sabra, de 8 horas para 9 horas de anoche. Riba, radiomas 99.7 FM. Vão ver o programa aqui, vivo online, via, ustream.tv-channel-shotheret. Escucha, e permitimos compartir cubo, com um meu corção. Está possível. reforma, com o meu corção. . 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